Música Gente, eu nunca enrolei tanto pra gravar esse vídeo como eu enrolei pra gravar esse vídeo aqui E por que? Isso aqui que vocês estão vendo dentro do quadro do vídeo é só metade dos recebidos desse mês Então assim, se embora porque o bicho tá enorme e eu adiei esse momento porque eu sei que meu quarto eu acabei de arrumar Depois desse vídeo vai ficar uma enorme zona Mas o que a gente não faz pra vocês, não é mesmo? Então já dá surra de like nesse vídeo aí Porque se ele bater a meta de 3 mil likes, eu trago toda semana vídeos recebidos aqui pra vocês Assim que eu conseguir organizar tudo, ok? E falando em vídeo todo dia, esse mês de dezembro temos dezembro especial Que teremos de 4 a 5 vídeos por dia Errou! O que é 4 a 5? Porque vai depender de vocês, se estiverem engajados, se estiverem gostando, se estiverem assistindo todos os vídeos Eu sempre vou postar um vídeo extra na semana Mas gente, assim, né? Só se inscreve nesse canal porque tá com muito vídeo bom e tem muita companhia boa nos vídeos Porque tem vídeo de colaborações com convidados Então, enfim, se eu quiser falar, se bora Comprei esse mês o livro da Evelyn Hedder É do babado, tava lá no aeroporto E aí, ah, vou comprar alguma coisa pra me extrair Comprei o livro, mas acabei que eu dormi o voo inteiro e não li ainda Mas tá todo mundo falando que é super bom, que é de alta ajuda Que incentiva mulheres a sair de relacionamento abusivo Ela conta muita coisa do ex-relacionamento dela que foi abusivo Então, com certeza, eu vou ler E outro livro de youtuber que eu não sei se eu tinha mostrado aqui pra vocês ainda É esse aqui, ó, da Jout Jout Que é, tá todo mundo meio mal Tá todo mundo mal Também não comecei a ler, já comprei ele tem um tempo Tá ali parado na prateleira, mas eu comprei É igual eu comprei o da Evelyn É youtuber, eu tô comprando porque eu gosto de incentivar E um dia eu também vou lançar o meu livro Quem sabe um dia... Quem sabe não Com certeza um dia eu vou lançar o meu livro É... E eu quero que as pessoas apoiem também comprando Então, toma aí comprando o livro das amigas youtubers Tem muito recebido da China Então se prepara que eu vou deixar aqui embaixo a loja e o preço Mas o link vai estar sempre aqui no box de informação E chegou ontem pra mim essa bota Eu tô a louca das botas, né? Agora que eu tô viajando Que eu posso usar bota porque eu moro em Salvador, pra quem não sabe E aqui é um calor assim, o ano inteiro Aqui a única estação do ano é ou inferno ou mais verão ainda Porque é sempre quente E quando eu viajo eu posso usar bota Então eu pedi essa bota aqui Ela parece muito com outra que eu já ganhei Só que ela é bem mais folgadinha aqui na ponta Confortável, só tem o solado meio duro Mas se eu botar uma palmilha, fica de boas Da mesma loja que também chegou ontem Chegou mais um tênis que pisca Gente, isso dá pra ver que a luz tá bem forte, tá? Ah, é engraçado que esse tênis ele vem com cabo USB Pra você carregar o seu look tênis Também veio esse batom da Kylie aqui, ó Ele é falsificator Eu comprei pra testar pra ver se a cópia era parecida com a original Mas gente, a embalagem é idêntica Da China também chegou essa botinha aqui Essa ainda dá pra usar aqui em Salvador Em evento à noite Que é mais uma pegada de botinha Sepato fechado A Eudora mandou esse kit aqui de verão Lançamento de verão Tem vários lançamentos babadeiros Que tem aproveite o verão com a Eudora Pensando nisso, a Eudora traz um mini kit noturno Da linha de Neo de Estiagem Que é um kit noturno pra poder cuidar da pele Um sou mega bronze Sou canho de areia Batons E gosto da Emaquilante A gosto da Emaquilante eu não recebi Eudora, por favor, me mandar Brincadeirinha Mas eu amo os produtos da Eudora Porque são baratos e maravilhosos E gente, ainda aproveita nesse receio Pra levar na praia, né? Porque eu sou dessas Muito obrigada, Eudora, por mandar os lançamentos Sempre me recheiam de presentes maravilhosos E eu amo o batom de vocês E se quiserem que eu grave, gente Um vídeo de cabelo, maquiagem e look Pra verão, aquele ar mais bronzeado Com truques pra maquiagem dura mais Comenta aqui abaixo Que com certeza eu trago pra vocês Esse recebido aqui é mais do que especial Porque é uma seguidora Na verdade, a Cintia Que ela começou como seguidora Mas não se conhece há tanto tempo Que já é uma amiga E ela que faz, gente Ela fez esse cropped aqui Maravilhoso O que você vê nas gringas O que você vê no Instagram de modelo Instagram de gente fina Então ela fez pra mim Eu pedi pra ela colocar um bozo Porque, né, Deus aqui não fez com muito peito Ela colocou o bozo Eu fiz, gente, maravilhosa E ela que costurou Ela que fez tudo E eu vou super usar Super fazer Look do dia com ele Porque, né, meu amor Sou dessas Já recebo, já quero fazer Look do dia Cintia, muito obrigada Por todo o carinho Pelo presente E por todo o apoio de sempre Fui pra festa de 1 milhão da Kim E lá entregaram esse kit No final da Haskell Que tem um kit miniatura Da linha nova dele pra cachos Eu amo kit miniatura Porque, né, pra viajar é maravilhoso E o que eu mais gostei Pera aí É... O creminho de hidratação Que também veio tamanho viagem Então é ótimo Porque sempre que eu usar Esse aqui aqui sem acabar Já vou colocar outra coisa aqui dentro E vou sempre reaproveitar essa embalagem Aí veio o batom da Valma Chiori Da T-Blogs Que é um vermelho bem... Pá! Parece muito Ruby Rose É um vermelho bem cara de risco Igual a Valma Chiori é E veio o batom T-Blogs da Kim Que no momento não está aqui Mas assim que eu achar Vou mostrar pra vocês E quem assiste no Snap Eu vou dar um real pra quem acertar Quem é que vai ficar em sondecida Com essa lata aqui Gente, vi a Marte Me mandou um e-mail Falou Queria, você quer escolher Um sapato aqui da coleção Eu queria sorpar Você acha que eu quero? Você ainda me pergunta Tá perguntando se macaca é banana Porque, gente O que eu mais tenho comprado ultimamente É roupa e sapato Mas sapato eu tô assim Metendo o pé literalmente E uma marca que eu compro muito É via Marte Eu também compro muito Beira Rio Avisando Então assim, gente Se vocês quiserem fazer A mensagem sinceríssima comigo Como de Estenara Pode vir que eu tô querendo, viu? E aí eu recebi Eu recebi não, né? Eu escolhi esse tênis aqui Que ele meio que lembra O New Balance Que tem esse solado aqui Já usei várias vezes Ele é um nude nude Com dourado No fundo aqui, ó Ele é ótimo Pra você usar Em qualquer ocasião Me contem se querem Que eu faça um vídeo De luxo usando Me contem se querem que eu grave um vídeo De luxo usando tênis De forma estilosa Com saia Com vestido Com calça Com tudo E no mesmo estilo Esse aqui Que ele é do mesmo modelo Estilo New Balance Mas ele é furta-cor Com branco É mais estilosinho E eu ia pegar aquele prateado Tem um que é todo prateado Mas eu pensei Gente, quando passar essa moda Do prateado Eu não vou querer mais usar, entendeu? Vou ficar constrante Do ponto de ficar me olhando na rua Não que eu me importe Mas às vezes eu gosto de evitar Se esses conflitos Então eu escolhi esse Porque esse aqui É fashionistazinho Mas também é branco Então combina E vai ser atemporal Combina com tudo Eu vou sempre poder usar Dia ao Boticário Eu recebi esse lançamento deles Que é a Au de Parfum Lili A linha Lili É muito conhecida da Boticário Esse aqui Veio toda atrapalhada No grambo Porque, ó Tem até que negócio De apertar aqui É cheiro de rica, sabe? Eu não sei descrever perfume Mas passem alguma Boticário E sintam o cheiro Porque tem cheiro de rica Cheiro de... É um perfume pra dia, eu acho Não sei se é pra dia ou pra noite Eu uso o tempo todo Mas, assim Não é um perfume sensual Mas é um perfume chique Sabe? Ah, gente Não sei explicar perfume Então é isso aí Tá bom? Mas é uma Elili E é maravilhoso Passem alguma Boticário Pra experimentar Minha gente Quando chegou esse aqui, ó Achados da Jéssica Eu fiz Oxente, gente Tô muito importante mesmo Quer ver meu nome Cravado na plaquinha, gente Ó De metal Tô muito importante Já vou levar Porque, assim, né Eu sou a rainha De perder as coisas Então já vai dizer meu nome Porque se alguém achar Eu espero em Deus Que me devolva Deve ter aberto aqui Antes de começar Eu vi isso Ó E a coleção Tá bem variada Tem desde o azulzinho Até o vermelho mais fechado O vermelho mais aberto O nude Rosinha, cintilante Tem pra todos os gostos E as cores são ótimas Os nomes Dia de folga Encontro delícia Cheia de cor Sem hashtag, sem filtro As cores são muito bonitinhas E os nomes são muito divertidos E é da Colorama Não sei se eu falei É da Colorama Da coleção da Gio Antonelli Obrigada Colorama Obrigada Gio Antonelli Adorei presentes Mais um necessário Que eu guardar Que é que estou a louca Da necessário Na viagem É maravilhoso Mais uma caixinha Essa que é da L'Oreal Gente, quando o L'Oreal me manda Pra esse kit Eu penso Tô mesmo A bloqueira Blogueira fina Bloqueira Porque quando eu vi As blogueiras maiores Recebendo fizentes Que povo fino Recebendo o preço da L'Oreal E onde eu estou agora Recebendo o preço da L'Oreal Um beijo que dá Porque vocês são maravilhosos Já mandaram aqui O kit todinho do verão Tem fator 70 Fator 30 E fator 50 Então assim Tô preparadíssima Pra esse verão Todinho E ainda mandaram Um produtor solar Com cor Fator 70 Me contem se querem resenha Já testei ele Achei muito bom Se quiserem resenha completa Lá no blog Eu posto pra vocês Com certeza Então me contem E se já usaram Também me contem Qual deles é melhor Pra eu saber Qual que eu vou usar mais Tá? Próxima caixinha Vazia Porque eu esqueci De tirar daqui A louca Papel Gente Olha esse recebido aqui Da Boscário Mentira Da Boscário sim Olha só Quase não cabe na minha cara Mais uma coisa Que eu vou perguntar Pra quem me segue do Snap Quem vocês acham que vai Ficar ensandecida Quando ver essa embalagem Ela mesma Ó Vem um kit Enorme Cheio de coisa Da Madagascar Que o lançamento Agora é Madagascar E alguma outra coisa Lá E tem de óleo Tem de Estou destruindo Para as kits E veio Baunil de Madagascar E eu sei Que tem um outro Um outro cheirinho Também Que acho que é Frambuesa Morango Que eu vi ali Na Secrets falando Aí veio Água de banho Que é assim Ó Vamos ver Como é cheirinho De Madagascar O bom é que O ventilador Tá bem aqui Na minha cara Então sério Vai ver tudo Pra minha cara Isso aqui Nossa gente Se você gosta De baunilha De perfume doce É Esse negócio É pra você Sério Maravilhoso E veio também Essa loção Hidratante aqui Desse tamanhão Veio também Alguns outros produtos Veio ali inteira De Madagascar Mas Eu só fiquei Com esses dois Porque os outros Eu coloquei No Bazar Beneficente Que vai rolar amanhã Se você tá vendo Esse vídeo Provavelmente depois Já aconteceu Já aconteceu E eu coloquei no Bazar Porque o Bazar É deficiente Pra poder doar Tudo que a gente Arrecadar A gente vai doar Se você não sabe Do que eu tô falando Eu vou deixar aqui nos cards O vídeo Que eu postei explicando Mas de qualquer forma Boticário Muito obrigada Pelo press kit Muito obrigada O pincel Que não ser desse tipo Porque gente Isso aqui Você passa na cara Pronto Duas vezes E acabou Já passa na cara Em tudo É maravilhoso Maravilhoso Esse mês Esse café me mandou Essa linha de 3 minutos Eu vou fazer um vídeo Somente sobre ela Porque a linha merece É babadeira Mas já adianto pra você Que se você encontrar Em algum lugar pra comprar Pode comprar Tem o meu selo de garantia Custa uns 20 reais E a gente É maravilhosa Recupera qualquer cabelo Ressuscita das tumbas O Bicel é maravilhoso Tem o selo Zéssica De garantia Gente Como diz Ajuda Juro valendo Meu encosto De chateira Chega Chora Com um negócio desse A Dias Lançou Esses Duas E blushes De contorno Com blush Iluminador Gente Vai bombar No verão Isso aqui É muito maravilhoso E é muito 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 Pigmentado Quebrou não Graças a Deus Como eu ia dizendo É muito pigmentado Me contem Se vocês querem resenha Mas gente Tô usando demais E é maravilhoso E vale Muito a pena Dylos É outra marca Que eu amo E assim Amizade sinceríssima Com a Dylos No meu coração Gente A Dylos Também lançou Batons Metalizados Olha isso Gente Tá bombando Demais A tendência Eu achei Maravilhoso Com certeza Dos meus favores Foi esse aqui E esse aqui E esse aqui Os mais escuros E aí Também comprei Esse aqui Da Nivea Aqui em Salvador Mesmo Na farmácia Que eu vi Que era lançamento Essa embalagem De hidratante Da Nivea Todo mundo Fala que é Maravilhosa E aí Eu fiz Vou comprar Pra prestar Gente É o melhor De marca de lanche Que eu já usei Na minha vida Sério Tira rímel Delineador Tira tudo Aí na categoria Lencinho Eu também comprei Esse aqui No aeroporto Na farmácia Também Da marca Mili Não conheci Essa marca Mas esse aqui É um lencinho Não de rosto Mas de uma coisa Que eles também Gostam muito Tem que cuidar Bastante Muito bem Também Que é o que Nossa querida Pepeca É um lencinho De pepeca Porque Às vezes Você vai em um lugar Que não tem papel higiênico Ou então Você está naqueles dias E quer amenizar Alguma coisa Deu algum cheirinho Algum negócio Que não está dando muito bem Lencinho umedecido Eu sempre levo na bolsa Até para limpar a mão Às vezes Conduzir com alguma coisa Enfim É sempre útil Eu não lembro Quando eu paguei Vem 20 lencinhos Mas é bem bom Assim Cumpre o que promete Tem um cheirinho bom Não irrita a pele Não dá nenhuma alergia Pelo menos no meu caso Recomendo Fui no evento esses dias Para o lançamento Da Miss Pink Que é uma marca de maquiagem Bem baratinha E comprei Essa base aqui Aquela Que vai trabalhar Acaba gastando dinheiro Sou eu E comprei Essa base aqui Por R$38 Vai ter resenha dela Lá no blog Estou usando ela hoje E gente A base É maravilhosa Vocês não estão entendendo Principalmente Para as regiões De calor Ela é muito leve Muito fluida E cobre O suficiente Para ter aquela Aquela pele Nasci assim Estou plena Maravilhosa Essa base aqui Vai ter resenha Lá no blog Então já acessa o blog Para poder não perder Tá bom No evento Lá em São Paulo Eu também recebi Alguns produtos De Maybelline Que foi Esse batom Coral Lindo Maravilhoso Para o verão Agora E esse blush Também Muito, muito lindo Que é um tom de rosa Meio coral E eu estou amando demais E eu amo Produtos de Maybelline Porque são bons Muito baratos E gente Assim Quem reparar Quem reparar Nas minhas unhas Cagada Vai ter 7 anos De azar Porque eu sou Não, brincadeira Não repara não Gente Por favor Você vê que agora Que eu falei Você vai reparar O vídeo inteiro Quando eu mostrar Então assim Abstract Depois que eu botei Alongamento de fibra de vidro Minha unha Enfraqueceu Estou tentando fazer Fortalecer Inclusive Se tiver alguma receita caseira Comente aqui abaixo Que eu teste Para vocês também É isso Enfim É só uma observação Sobre minhas unhas Que realmente estão cagadas Comprei em Boscário Esse shampoo a seco aqui Porque gente Marcas Faz favor de criar Uma linha de shampoo a seco Específico Para cabelo cacheado De preferência Que dê um hidratado E um brilho diferente Obrigada Essa aqui é para Todos os tipos de cabelo Mas foi a única marca Que eu usei Shampoo a seco E que meu cabelo Não ficou branco Parece dar um caspa Aquele negócio esquisitão Funcionou Cumpri o que promete Deu aquele aspecto De cabelo lavado E principalmente Para quem é cacheado E que aplica muito Para o produto A raiz pesa Quando vai passando os dias Use isso aqui gata Porque é maravilhoso Não lembro o preço Mas foi uns 30 reais No máximo Algo assim Se quiserem Eu faço a resenha Detalhada no blog Mas já adianto Que é muito bom Vocês estão achando Que está acabando Minha gente Ainda tem um mundo De coisa Aqui embaixo Da penteadeira Mas eu queria mostrar As capinhas Que eu recebi Da Print4me Quem me enviou Na verdade Foi a ilustradora Ela que me deu Meu contato Para eles me enviarem E é maravilhoso São capinhas que tem a ver Com empoderamento Cabelo cacheado Crespo Mulheres empoderadas E tudo mais E eu adorei E ela da Print4me Vocês sabem Que eu adoro Uma shocker E comprei Essa aqui Bem tipo Ou todos vão amar Ou todos vão odiar Porque ela é bem Coisada Assim Eu vi no gosto Parece Bem assim Vampiresca Então Foi R$9,99 Na lojinha juliana Lá em Americana No interior de São Paulo Também Mas é uma lojinha De bairro De centro Tudo você acha Porque está na moda agora Então você acha super fácil Aquela lojinha que me usa De coisa de Natal Maquiagem Coisa de casa Tem tudo de um lugar só Então Curte o que vocês acham Eu adoro Como sempre Arrasando os press kits Está tudo bagunçado Aqui porque eu já usei Isso eu botei aqui de novo Para poder mostrar para vocês Mas mandou Essa caixa aqui Que eu não vou repetir Quem é que vai querer roubar De mim Você já sabe quem é Maravilhosa demais É que eu não estou conseguindo ver E ela é ótima Para viagem Se você é do tipo básica Que quer ter uma paleta só Compre essa paleta Vem sombra Aqui são as sombras Esse mais pretão Aqui é um delineador em gel Aí aqui tem blush E contorno Muito pigmentado As sombras também São super, super, super pigmentadas Ó Gente Eldora É maravilhosa Tem cintilante Tem neutra E serve para qualquer ocasião Então vale super a pena E aí veio Dois batons líquidos Com dois lápis de boca Que combinam Um vermelho E um nude É aquele vermelho fechado Divo Maravilhoso Os batons líquidos da Eldora São assim Sem condições São maravilhosos Não craquelam Não ficam saindo os pedaços É muito bom Eu realmente amo E recomendo E o iluminador Gente É isso aqui É esse negócio Maravilhoso Gente A câmera não capta O quão maravilhoso É esse iluminador Mas tem aquele estilo cintilante E por ele ser em bastão É muito fácil de aplicar E assim É amor declarado Isso aqui Gente Esse mês eu larguei De minha esquinharia E comprei quatro batons T-blogs Que foram esses quatro aqui O branco É o Rainha das Neves Da Bruna Tavares Pauta para Feministas Esse aqui é o Calice Da Camila Cabral Esse é o Hermione Da Pauta para Feministas Também E esse aqui Eu não lembro o nome Mas é de uma blogueira Que eu não acompanho Não conhecia Mas o batom dela É divo Maravilhoso Um preto perfeito E você sabe que é um batom preto E esses dois aqui Gente Sério É o que eu mais tenho usado Na vida As fotos Vocês sempre me perguntam São maravilhosos Sério Se quiserem comprar Dois batons Estilo nude Assim Caralho e rica Contra esses dois aqui Olha que todo mais fofinha Forone mandou Um caderninho Uma cadernetinha E uma agenda Já em 2017 E eu amo agenda Sou a louca das agendas E super, super, super Sempre amava Sempre usava Forone E Tilibra Era o que eu mais usava Porque capricho Era um pouco mais caro E esse aqui Do macaquinho Já tive também Então assim Recordou minha infância Obrigada Forone Beijos Olha aqui O batom da Kim Que eu falei que eu ia achar É um nude Queimado Maravilhoso Muito, 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 muito lindo mesmo Amei Kim Arrasou na escolha do batom E obrigada por me convidar Pra sua festa Foi maravilhoso Gente Pra quem não sabe Eu me mudei Tem uns seis meses E aí tinha duas caixas Que estavam no meu outro apartamento E gente Não foi por falta A tentativa de pegar Meu vizinho nunca tava em casa E a Joico Tinha mandado esse kit pra lá E só agora Eu consegui pegar outros kits Então Joico Me desculpa a demora Mas assim Já agarré amor Por esse produto aqui É a linha Refreshed Curl Da Joico Pra cabelo cacheado Esse aqui é um reutilizador de caixas Aí tem um shampoo Ó Veio o kitzinho assim ó Shampoo, condicionador Creme E um ativador de caixas E esse aqui que é o reutilizador Já usei reutilizador E realmente é muito bom Muito obrigada a Joico Me conta Se inscrever em resenha Aqui no blog do canal Onde vocês verem Que eu passo Com vocês, tá? Gente, esse recebido Tá cheio de coidadora, né? Ó Eu adoro a mão Dessa caixa Que linda Brilhante Diva Maravilhosa Com esse perfume aqui Chique Retro Aqui ó Pra quem gosta de saber Contém a ciência de lixia Maçã vermelha Combinadas com madeiras Além de um elegante toque Buquê floral Que transportam qualquer um Para a década Mais encantadoras do mundo Gente, descrição de perfume É sempre muito engraçado, né? Custa R$69,99 Ou seja O bom inverso é R$80,00, né? Porque eu dei esse nome quebrado Olha como é lindo Embalado, gente Que coisa de rica Vamos ver se é bom De rica mesmo, viu? Esse é perfume doce Pra noite Com toques De riqueza E elegância Aprovadíssimo Se você gosta de perfume doce Pode procurar pra comprar Porque é bem bom Gente, eu sei Acabei de ser robôs celular Opa, querida Enfim Gente, olha a minha copinha Que o bairro me deu Ele acha que eu sou retardada Porque, quer dizer Ele acha que eu tenho certeza Porque vou passar dias E dias sacudindo isso aqui Que fica caindo As coisinhas, sabe? Enfim Volvendo aqui ao foco Gente, o vídeo tá longo Eu sei Mas aguenta aí Que já tá com a banca Se talvez não Talvez sim Mas tem muita coisa legal Pra mostrar pra vocês ainda E uma delas Simplesmente só caiu tudo aqui no são E tinha um negócio Acabei de sujar a mão aqui No... Tô cagada, gente Que isso? Pera aí, viu? Deixa eu arrumar isso aqui Como eu ia dizendo Boticário Mandou mais um kit Boticário tá assim Amizade sinceríssima E você, você e eu Tá bom? Mas, ó Veio com esse negocinho aqui Eu não entendi a real função Natal É coisa de vó Mas é tão útil Que é pra dar... É... Sabonete, ó Vem seis... Ai, gente Eu vou fazer um sabonete Nossa Eu uso um sabonete desse É menor que a Via Mia Pra me conhecer, né Me mandar um presente E assim, gente Eu não sei explicar O quão confortável É esse sapato Sério É surreal Eu já viajei com ele Porque ele é muito confortável, gente É surreal Chega a ser assustador Parece que tá pisando em nada Sabe, pisando nas nuvens É esse sapato aqui da Via Mia Além de ser estiloso É um Oxford lindo Maravilhoso Ó Super flexível Amei demais, amei demais Muito obrigada a Via Mia Manda mais, mande sempre Obrigada Essa bolsinha aqui Também de lojinha da China Tá super em alta A Tudo Orna Tem uma coleção de bolsas redondinhas assim A Renner agora também tem Essa aqui também tem Obviamente a Tudo Orna É feita à mão É que nem pros contos Não tô podendo pagar esse valor ainda Por enquanto A gente compra aquele que é baratinho Da China Que faz um efeito na foto Maravilhoso E também é super baratinho Não cabe muita coisa Mas, ó O celular Que é o que importa Tá cabendo E, gente Essa é a parte Que o boy Desliga esse vídeo Faça o favor Não assista Porque vai vir as comprinhas Então, assim Né? Vamos pular Mas no meio de comprinhas Tem também recebidos Então vai ser misturado Esse aqui é mais um recebido De lojinha da China É uma amizeta de algodão Normal Nada demais Mas também muito confortável Porque é bem maciazinha Esse vestido aqui Que eu achei muito fofo Vou botar uma foto aí pra vocês De um modelo parecido Mas esse aqui O tecido é diferente Sabe? É mais grossinho Não sei explicar Eu recebi dois vestidos E eu vou botar a foto Pra vocês aí Porque eu também Botei no bazar Esses dois vestidos Esse aqui eu fiquei pra mim Porque eu vou reformar Pra deixar do meu tamanho Porque ele vem um pouco grande Veio esse regatão aqui Que era pra ser um vestido Bem soltão Mas eu perdi um tamanho largo demais Mas eu acho que eu vou cortar E fazer um blusão Que aí vai ficar mais legal E vocês assistem o vídeo De customização Que eu vou lançar em breve Que o bicho tá babado Esse aqui eu comprei Acho que foi na Renner Comprei na Renner Que é aquele sutiã Strap bra Que é maravilhoso, gente Super confortável Pra quem não tem muito peito Eu tenho um negocinho aqui Vou usar a almofadinha Pra dar uma ajudadinha Foi R$39,00 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 Foi R$39,00 Esse sutiã aqui Eu amo sutiã Da Renner e da Marisa Porque duram horrores Tem um preço mais em conta E sempre são mais estilosinhos E duram bastante Essa blusinha aqui É da China também É I Love Food É a minha cara Essa blusinha É maravilhosa Pro dia de calor Super simples A estampa Não é das melhores qualidades Assim A imagem Mas, né Pra vídeo Pra dia a dia É maravilhosa E quem não ama Não é mesmo? A Miroa Que é uma loja Extremamente barata Gente, passe na Miroa No Instagram dele Só pra vocês verem Eu não tenho nenhuma parceria com eles Não ganho um centavo Pra falar deles Mas as roupas São de qualidade E super baratinha Como a gente chama E aqui o que é bom A gente indica Eles me mandaram A coleção Da coleção nova de verão Esse body aqui Ciganinha Já fiz look com ele Gente, isso aqui Há uns anos atrás Eu jamais usaria Mas hoje em dia Eu tô tentando Não usar ele todo dia Porque assim O calor que faz em Salvador Se eu pudesse Estava dando nua Mas como não posso Tô usando muito Ciganinha E esse aqui Daquela malha Que é fresquinha Sabe? Amo pra sempre E também mandaram Esse vestido aqui Que eu usei Do encontrinho Também lá Que a gente fez No caminho de areia É um vestido longo Com fenda Também super fresquinho Mas Fiquem calmos Porque eu vou postar Editorial Look do dia Com ele Em breve Na Riachuelo Eu comprei Esse short aqui Gente Um short vermelho Que eu ia fazer Fantasia da Minnie No Halloween Mas acabou que não deu tempo Mas ele é um hot paint Eu acho que ele foi 39 Se eu não me engano E eu comprei Além da fantasia de Halloween Porque eu não tinha Nenhum short vermelho E eu tava ficando Sem short jeans E enfim Vermelho e verão Parece que Tá na moda E Enfim Short vermelho É isso aí Short jeans vermelho Esse aqui É mais um Que te dá aquele selo De blogueira rica Então É esse aqui Esse aqui Eu recebi Da o que? Da Triton Que é calça jeans Cara De rica Que me mandou Mandou uma caixa Maravilhosa Com meu nome Enfim Mostrou lá no snap É aquele jeans bom Ó Que chica Veste muito bem Cheirinho de roupa De rica Triton Muito obrigado Mande mais Mande sempre E se vão ver look Com ele no aeroporto Com certeza Qualquer evento social Que tiver pra ir Que tem que usar calça jeans É com ela que eu vou Porque a brisa é maravilhosa E veste super bem De lojinha da China Também tem essa saia aqui Que eu achei maravilhosa Ela é de quadrinhos Tipos de bis Sabe? Só que ficou um pouco folgada Um pouco não Ficou folgada em mim Porque eu tive a inteligência De pegar o tamanho largo Não sei porquê Não sei porquê Porque eu sempre visto M Inventei de pegar o tamanho largo Me achando muito gostoso Uma grandona Mas ficou folgado Vou mandar reformar Porque eu sou dessa Que não pede roupa Manda pra costureira E a Via Mia Me mandou mais um presentinho Com cartinho e tudo Veja mais nosso projeto E artistando Adorei É hashtag colorido Ah, hashtag colorido Via Mia Né? Besada Já veio com saquinho Que é conta de rica Eu vi sapato em saquinho Ainda sabe Que é um status Não é mesmo? E pra levar em viagem É ótimo E ó Sapatinho Confortável E personalizado Muito obrigada Via Mia A mesma Eu vou me ver usando Com certeza Porque eu tô a louca Dos sapatos ultimamente Então assim É mais um pra poder Estimular a minha loucura Caixinha de produto de cabelo Que eu sei que vocês amam Amam, amam Que é da mais nova Parceira aqui do canal Que é quem Embeleze, minha gente Já liberei um vídeo Sobre o Santo Black Poderoso Por isso que nem tá aqui Mas se você não viu ainda Eu vou deixar aqui nos cards Pra você ver E veio esse pote De um quilo Creme pra pentear Volumão perfeito Gente, um quilo A gente se ama Não é mesmo? E veio a gelatina poderosa Gel para cabelos Cacheados Misturinha Se é pra chamar atenção Segura o volumão É aquele tipo de gel Pra soltar o cabelo Pra você usar com creme Mais grossinho E ativar o volume E ver o shampoo bomba Tem dois shampoos bombas Um é liberado E outro não Esse aqui é o não liberado Que tem café É... Café, vitamina A Vitamina F E whey protein Vou usar e conto pra vocês Se cresceu mesmo o cabelo Ou não Nesse meu quarto Tava arrumado Até 10 minutos atrás Mas agora Meu Deus do céu Só o senhor Pra me ajudar Gente, esse vestido aqui Eu vou botar uma foto dele Porque, né Ele é divo, maravilhoso E ele tem história Lá fui eu Na Zara Pela primeira vez na vida Vou lá dar uma olhadinha Porque eu sempre vi A Raíza de Cássio Usando roupa da Zara Eu pensei Ah, é estilosa Vou lá usar Vou lá olhar Esse que eu vi Esse vestido dela Lá na Zara Que custa 200 reais Ela é na Cardoso Tem o mesmo vestido Eu pensei Vou dar uma rodadinha Gente, fui na Renner E achei um vestido Do mesmo estilo Cheio de paetê Com frase escrita Por quanto? 79,90 Ou seja Saí ganhando Vou poder usar Porque preto É mais fácil de combinar E não comprei na Zara Que logo depois Minha namorada falou Filha, essa loja Eu nunca vou entrar Porque ela tem trabalho escravo Na produção Eu também não tô afim De entrar nessa loja também não Enfim Comprei também Esse colete Na Riachuelo Esse colete também tem história Eu fui na Riachuelo Aí tinha esse colete lá Aí eu fiz Olha, amor, um colete Aí ele fez Já sei, eu tenho um colete Mas ele é verde Mas tem um colete preto já Mas esse é verde Ele já escreveu R$100 no colete E eu fiz É verdade Aí semanas depois E só tinha esse Na área de vale a pena Levar de novo Quer dizer, vale a pena Levar de novo De últimas oportunidades Duas semanas depois Fui lá com o Tiza E o colete tava lá No mesmo lugar Eu passei no mesmo lugar Ele tava lá Me espera É um sinal, né Tava esperando E colete, gente É uma coisa Que vale a pena comprar Nem mostrei direito, né Olha assim Verde militar Porque ele serve Pra custar aquele tempo Mais frio Quente mais Tá esfriando Serve pra você fazer Sobreposição E parecer que o look É mais arrumado E com colete Você sempre fica mais estiloso Você bota um colete em cima Você já fica estiloso na hora E eu comprei Essa blusa aqui Na Renner Porque eu tava indo Fazer um evento Lá em São Paulo Lá é frio Ela é de tipo de lãzinha Tem Brooklyn Mas ela é um cropped De manguinha assim E ó Normalzão Não lembro quanto foi Mas deve ser uns 30 reais Porque eu não pago roupa cara Principalmente Em Principalmente em que, gente? Que eu ia falar Em loja faz festa Comprei também Essa saia aqui Saia de cintura alta Fica justinha no corpo Linda Maravilhosa Amarelo Que eu não tenho muita roupa amarela Ela foi R$69,95 Morzinho Não vê esse vídeo Por favor É hora de você fechar o vídeo É agora Tá? Manha também Por favor Fechar esse vídeo Nesse momento Comprei esse vestido Aqui também amarelo Porque eu não tenho roupas amarelas E vestido agora no verão É o que vai se usar Foi R$49,99 Comprei tudo com peça remarcada Tá? Tava mais barato Do que realmente se é E é aquele vídeo soltinho Maravilhoso Pra agora Época de calor E comprei Esse vestido aqui Que tava no manequim Que eu achei ele Deslumbrante É vestido Cara de rica Sabe que você vai dar um passeio No shopping Com milhões na conta Mas no caso É só a cara mesmo Porque eu não tenho Um milhão na conta Que foi esse vestido aqui Tipo Tipo de Não É um diz molinho Que ele fica tipo Ciganinha Porque fica Esse barracinho Aqui no braço Ele foi caro Não vou dizer Quanto foi Mas ele foi caro Mentira Foi R$100 R$100 Foi minha cara Tá? E eu comprei Da Marisa também Ah! Esses três peças Que eu mostrei agora Foi da Marisa A Marisa Eu também comprei Esse short jeans Hot paint Porque eu tava Sem short jeans E essa na modinha Destroy it E essa lavagem Eu gosto muito E diz mais claro Porque dá uma cara De tipo Estou arrumada Mas não estou muito arrumada E foi Peça remarcada Porque eu só compro Peça remarcada R$39 E R$99 Tá acabando Tá acabando Comprei Essa blusinha de golinha Aqui também Na Renner Que eu usei No evento Lá em São Paulo Eu amo Blusinha de golinha Assim E é um cropped Essa cor de verde milita Tá super em alta E Não lembro quanto foi Mas também foi barato Porque o mesmo esquema Não compro pra cá E eu tava sem óculos De sol Comprei esse também Lá na Marisa É bem perua É bem tumblr É bem blogueirinha Mas gente É isso aí Que tem os paraosos Ó Razei Não razei Ó Vou fazer várias selfies Com esse óculos Tenho certeza absoluta Foi R$70 E a moça me garantiu Que tem Proteção UVA e UVB Se eu fritar meu óleo Eu vou lá processar a Marisa E comprei Esse ali que é 20 Eu sou mosca Mas e daí Né Que é um negócio Mais tipo Sou rude Chique Fazer várias selfies Com esse óculos Acabou não Eu sei que eu tô até agora Esperando mostrar isso aqui Né Só os guerreiros Ficarem Vou até dar um zoom Para mostrar mais de perto Isso aqui Gente Segunda vez que quem Make up forever Me manda um kiss Make up é assim Amei Amo Amo sempre Amarei demais Mande sempre que quiser Mandaram Muita coisa Uma paleta de sombras Perfeito Gente Agora eu sei Porque rico Paga cara em sombra Viu Porque essa paleta de sombras Aqui é surreal Do tanto que ela é Pigmentada Esfuma Não vai dar pra ver Esfuma super fácil A transição de cores É perfeita E é muito Muito Duro de ator Gente É perfeita Tá Basicamente É perfeita Mandaram o meu mais novo Iluminador Favorito Da vida Vocês sabem Que eu sou assim Se é pra brilhar Se não for pra brilhar Eu nem saio de casa Eu saio igual a Globobeleza Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Pelo amor de Deus Pegaram o sol E botaram aqui dentro Olha isso Estúdio dourado Agora no verão Vai ser lacrativo Mandaram uma cartinha Escrita a mão Me senti mais importante ainda Mandaram esse Artistic Smoke Eye Que é o que? É um kit com Lápis preto Lápis marrom E rímel Mandaram um blush High Definition Ó É um blush cremoso High Definition Gente Isso aqui deve durar a vida inteira Porque cremoso Sempre dura mais tempo E é HD também E mandaram uns glosses Só um momento Olha isso Gente É cobertura Pigmentação de batom líquido Só que é um batom em gloss Arrasou Makeup Forever Muito obrigada Muito obrigada Se eu puder fazer um pequeno pedido Assim do coração Eu queria testar a base de vocês Que é a Velvet Todo mundo fala que é maravilhosa E eu nunca achei pra comprar E caso eu tenha achado Eu não tinha dinheiro suficiente pra comprar Então se quiserem mandar Eu tô aceitando Tá? Obrigada Então é isso gente Espero mesmo que tenham gostado Se você gostou Clica muito no gostei Se tivermos mais de 3 mil likes Eu trago esse vídeo mais vezes Com mais frequência aqui pra vocês Não demoro tanto pra te trazer Comente qual foi o seu item favorito Ou qualquer coisa Que você quer que eu faça resenha pra vocês Me conta pra eu fazer lá no blog Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Esse mês de dezembro Vai ser muito especial Vamos postar vários vídeos E eu avisei no vídeo sobre o Bazar Que as visualizações desse mês Eu vou doar Então se quer saber como isso vai acontecer Assiste o vídeo sobre o Bazar Que eu expliquei tudinho por lá Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau